Prestes a bater a marca de 2 milhões de gaúchos cadastrados, o programa Nota Fiscal Gaúcha está ampliando os repasses às entidades assistenciais cadastradas. Em 2021, serão 50% a mais em recursos, passando de 14 milhões de reais para 21 milhões de reais. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite em uma transmissão ao vivo do asilo Padre Cacique, uma das entidades beneficiadas pelo programa. As entidades na área da saúde, da educação, da assistência social, proteção aos animais, que os cidadãos cadastrados na Nota Fiscal Gaúcha elencam quando se cadastram. Aliás, é importante chamar a atenção das pessoas para se cadastrarem. É fundamental que elas se cadastrem lá no site do nfg.cfaz.rs.gov.br e façam a sua inscrição no programa. Já são mais de 2 milhões de gaúchos inscritos e toda vez que eles pedem a nota fiscal com o CPF, estão pontuando em favor dessas entidades. Os 7 milhões a mais que serão destinados às instituições foram liberados via suplementação orçamentária. Esse compromisso de aumento da verba do nosso orçamento para as entidades da Nota Fiscal Gaúcha foi nos compromissos da reforma tributária do ano passado. Quando nós apresentamos uma reformulação do ICMS, procuramos olhar para vários eixos relacionados ao tributo. E um deles, sem dúvida, é a cidadania fiscal. Ou seja, marcar a posição de que uma parte do nosso papel enquanto cidadãos é também contribuir para que os impostos sejam recolhidos, para que não haja sonegação. Para fazer parte do programa, ajudar as entidades e concorrer a prêmios, é só acessar o site www.nfg.cfaz.rs.gov.br e se cadastrar. A pessoa, ao se cadastrar no programa Nota Fiscal Gaúcha, que está facilmente encontrável por meio das pesquisas da internet, a pessoa faz o seu cadastro e ela elenca cinco entidades de sua escolha entre aquelas que são parceiras do programa. Então é muito importante que a gente tenha o engajamento de todos para garantir um Estado sustentável e, ao mesmo tempo, benefícios às entidades e para o próprio cidadão que é contribuinte. Legenda Adriana Zanotto